Rio de Janeiro, 2012, favela da Rocinha, Revolução já Chegar de massacrar, escurachar, enganar Por toda hipocrisia, bora implantar o jirrá Pessoas sofridas, vida sem valor Aquela bala perdida que ninguém indenizou Lembro do Sudão, vejo a zona oeste A semelhança das crianças da Somália e o Nordeste A Dubai daqui, São Paulo, Rio de Janeiro Escravizão é na Índia, quebra o Brasil inteiro É vossa, o povo é puteiro, na mansão de luxo Travesti que penetra no deputado corrupto Enxerzão e criança nesses puteiros de luxo Vitoral paraíba, praia de Pernambuco Maluco, eu fico puto, é muita obra de merda Eventos bilionário e não melhora as favelas Famba se fica na tela, campo pra concentrar Se me bater outra vez, pra conhecer o jirrá Direito do petróleo faz safado chorar Mas no enterro de vítima safado não chora Tem vítima usada, como cão de guarda E se for baleada, é aposentada, afastada Aquele jovem soldado, que a vontade era boa Eterruando as perna com granadão na coroa Hoje sabe que é vítima, aleijado com mordaça Acha que é mentira, meu sindicato dos praça Um dia eu vi uma guerreira, tinha nada no stop Marido vegetativo, ressaltado do choque Hoje é só uma vítima, carta fora do jogo Vaga já preenchida, o mesmo saldo de soldo O sistema conseguia manter tudo normal O argumento antiquado, lavagem cerebral Mas vitimaram os mesmos que eles tinham pra usar Colaborando com o povo na implantação do jirrá Pra você que tem ódio dentro do teu peito Pelo parente perdido ou por sanguíça suspeito Por aquela injustiça nos hospital do governo Pelo transporte lotado, pelo PN ciberdo Pelo bandido covarde, covarde não sentado Por aqueles culatos que ainda não foi cobrado Pelos sonhos roubados, o emoneto com receio Aquela noite deitado no meio que eu te reteio Pelo bem roubado, pelo não conseguido Pelo seu dia perdido, preso como bandido Pelo tempo de vida, sendo escravizado Pelas horas perdidas, na fila pelo trabalho Irmão por todo centavo, roubado pelo banco Por todos os preconceitos Conta negros e brancos por toda nossa riqueza Que o Henk quer comprar Na internet tem bomba pra nós usar no jirrá Pelo menos saboura Pelo menos saboura O povo na rua é o terror, maluco, o povo todo na rua Bora quebrar tudo, então afogo nessa porra